Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. TODIMO, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. SETFARMA, sinônimo de economia e qualidade. Olá, muito bom dia, estamos chegando com o TVC agora, desta quarta-feira, meio de semana, hoje feriado nacional, 7 de setembro, feriado da independência do Brasil. Quero mandar um abraço a você que está acompanhando a gente, você que está aí ligadinho conosco, que está em casa, descansando, a partir de agora, todas as informações de Três Lagoas e toda a nossa região. No seu informativo, hoje comigo, Rodrigo Lucas, Israel Espíndola, descansando nesse feriado, mas amanhã ele já está de volta, tá bom? E olha, mesmo com o dia nublado, chuviscos, mais de mil pessoas acompanharam o desfile cívico de 7 de setembro aqui em Três Lagoas. E além do dia da independência, hoje completa 100 anos da transmissão do rádio no país. Você é um daqueles que gosta do rádio? Você ouve muito rádio? Daqui a pouquinho tem uma matéria exclusiva para você, tá bom? E no A Casa é Sua de hoje, nós vamos falar sobre o aplicativo Tinder. Êêê, Tinder, hein? Ele mesmo. Ele tem sido objeto de estudos por estar provocando esgotamento mental nos seus usuários. E hoje também é dia de falar de prêmio do TVC, você já conhece, né? Promoção que vem dando muito sucesso, promoção Pix Verde e Amarelo. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E claro que eu não iria entrar na sua casa nesse feriadão sozinho, né? Com certeza, ela veio trabalhar hoje, eu fiz ela vir trabalhar hoje. E ela está comigo aqui para trazer também as informações para você nesse feriadão. Não é isso, Mari Verdam? Bom dia! Olá, Rodrigo! Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa que está nos acompanhando neste feriado de independência. É, o pessoal que está aí descansando, está aí curtindo a família. Seja muito bem-vindo ao TVC Agora, que está começando. E tem muitas notícias, tem também o pré-sorteio do Pix Verde e Amarelo. É, já está participando? Ainda não? Então, corre que dá tempo, viu? São R$ 1.200,00 para você toda sexta-feira. Fique com a gente, porque o TVC Agora está no ar. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora! E lembrando que você também pode assistir o TVC Agora no Facebook, né, Mari? As nossas redes sociais bombando nesse feriadão, né? Pois é, Rodrigo. Nosso Facebook é arroba cultura e TVC e também arroba JP News. Só seguir lá. E claro que você também pode compartilhar, comentar, fica à vontade para mandar a sua mensagem que nós vamos ler aqui ao vivo nesse feriadão. E, ó, aproveita, já comenta aí de onde você está assistindo a gente, né? Já manda o seu WhatsApp para a gente também, né, Mari? Aliás, o nosso WhatsApp precisa ir na tela para você participar. Você participou do desfile cívico, né? Está aí acompanhando o desfile cívico? Tirou aquela fotinha? Manda para a gente, né, Mari? Manda para a gente, com certeza. Feriadão, eu sei que é no meio da semana, mas está com visita em casa? Manda uma selfie da família para a gente também, 992-34-4539. Lembrando que você participa com a gente, ainda tem chances aí de ganhar 500 reais na sexta-feira, viu? E hoje você veio participar com a gente, não ficou em casa não. O Israel foi descansar e você veio, né? Ah, o Israel está em casa, né? Ele falou que eu estava de férias, agora eu tenho que trabalhar. Ah, então estamos aqui. Mari, estamos juntos, viu? Play. Bom programa para a gente, vamos nessa. E olha, depois de dois anos sem o tradicional desfile cívico e militar, Três Lagoas voltou a realizar. Na manhã desta quarta-feira, feriado nacional, centenas de Três Lagoenses foram então ao centro da cidade para prestigiar. Acompanhe na reportagem de Itatíssimo. 7 de setembro, dia da independência do Brasil e neste ano, comemorado seguindo a tradição, com desfile cívico e militar, hasteamento da bandeira e uma série de celebrações que valorizam a pátria. A concentração ocorreu em frente à Praça Senador Ramstebit, no centro de Três Lagoas. Dia de festa para os brasileiros, como resume, o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militar, o comandante-tenente-coronel, Fábio de Assis. Com certeza é uma emoção muito grande. É uma data festiva do nosso Brasil e as instituições aqui, abrilhantando todo esse evento, é muito gratificante ver crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. E nós, o Corpo de Bombeiros Militar aqui, é uma grande satisfação. O comandante da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas, o capitão José Antônio Pereira Machado, destaca que 7 de setembro é sinônimo de orgulho para todos nós, brasileiros. É uma data bastante importante, afinal, comemoramos 200 anos da independência do Brasil e nós hoje acordamos com bastante orgulho, bastante motivados para vir aqui, demonstrar o amor a nossa pátria, demonstrar a nossa motivação como integrantes do Exército Brasileiro, como brasileiros. Viemos aqui demonstrar isso na cidade de Três Lagoas por meio do desfile cívico-militar. Neste ano é comemorado o Bicentenário da Independência do Brasil. Os Três Lagoenses estavam com saudade de uma comemoração que segue a tradição com o desfile na Avenida Antônio Trajano dos Santos. Mais de mil pessoas pularam cedo da cama para prestigiar o desfile. Com certeza, eu acho muito importante a gente trazer elas para participar desse momento. Acho que são poucas as cidades que prestigiam a população dessa forma e poder mostrar um pouquinho para elas e contar um pouquinho da história, de tudo isso que a gente está vivendo hoje. Acho muito importante, acho que vale a pena pular cedo da cama sim. Ensinar elas a amar o nosso Brasil e contemplar a nossa história. Trazer a tradição de levantar cedo e prestar essa homenagem para o Brasil no 7 de setembro. Ah, incentiva a democracia, né? Nós temos que ser democrata pelos 200 anos da nossa independência aí e vamos ser fortes, porque ele cresceu uma criança, um adulto forte, sabendo que é uma democracia participada da nossa vida, né? É que em 2020, em virtude da pandemia da Covid-19, não houve o tradicional desfile cívico. Em 2021, a data não passou em branco, só que houve uma série de medidas restritivas e o distanciamento social. Este ano, a população lotou os dois lados da Avenida Antônio Trajano dos Santos em Três Lagoas. Todos os anos, como sempre, sentimos falta de ficar dois anos sem prestigiar, né? Agora que retomou, a senhora vem. Graças a Deus, né? Que a gente pode estar todo mundo aqui, né? Na verdade, que a gente perdeu muitas pessoas, né? Mas a gente agradece por quem pode estar aqui hoje. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tem que resgatar essas datas comemorativas, né? Não só 7 de setembro, como dizemos, dia do índio, dia do... né? Essas datas comemorativas tem que voltar, principalmente dentro das escolas. E é um evento que reúne muitas famílias aqui em Três Lagoas, estava paralisado por conta da pandemia e hoje os Três Lagoenses foram às ruas, então, e prestigiaram esse evento muito importante para a nossa parte, principalmente aqui para Três Lagoas. E a Tati Simon e o cinegrafista Max Silva estão girando por Três Lagoas aí. Eles saíram da cobertura do desfile cívico e estão na onde, Tati? Bom dia para você, minha linda. Ah, estou vendo que está aí na feira, ó. Tem aquele cafezinho esperto aí já, Tati? Como é que está aí? Bom dia. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com a Tati, então. A Tati está se preparando ali, né? E é isso. Ao vivo é isso mesmo, né? E ó, deixa eu falar para você, você que está acompanhando o TVC agora, você sabe que você pode participar pelas nossas redes sociais, você sabe que você pode interagir as nossas redes sociais e, claro, pode compartilhar. Então, você que está acompanhando, compartilha com a gente aí e participa, tá bom? De onde você está acompanhando o TVC agora? Já compartilha as nossas redes. Agora sim, vamos com ela. A Tati Simon e o cinegrafista Max Silva, eles estão girando esse fim de semana. E não é só eu que trabalho não, né, Tati? Bom dia, estou vendo que você está aí na feira. Já comeu aquele pastelzinho ou não? Bom dia. Olá, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia para Mário Verdembro, bom dia para todo mundo que está acompanhando o TVC agora neste feriado nacional, 7 de setembro, dia da independência. Respondendo a sua pergunta, Rodrigo, não, ainda não comi aquele pastel aqui na feira, mas, ao contrário de mim, como o nosso cinegrafista Max Silva pode mostrar, tem muitos outros três lagoenses interessados em comer pastel, em comer também lanches, pamonha, macarrão na chapa, espetinho, batata recheada, muitas opções aqui na praça de alimentação da nossa feira central, que hoje está funcionando num horário um pouquinho diferente. Quarta-feira é tradição, é dia de feira, sim, mas hoje num horário diferente. A partir das 8 da manhã, os moradores já começaram a chegar aqui e segue até as 9 da noite. A gente já está aí no horário do almoço, por isso a praça de alimentação já está bem cheia. São mais de 30 boxes com muitas opções aqui para quem chega. E eu não comi o pastel ainda, Rodrigo, porque eu estou aguardando para um arroz carreteiro, viu? Quem é de Três Lagoas, quem mora aqui há mais tempo, já ouviu falar com certeza no arroz carreteiro do caju. Eu não estou ao lado do caju oficial, estou ao lado do cajuzinho, do caju júnior, o Ricardo, filho do caju, tradicional feirante aqui da nossa cidade, todo mundo conhece, todo mundo já provou o carreteiro. E hoje, Ricardo, neste dia especial, horário diferente, como é que está o consumo? Como é que está a frequência aqui dos consumidores? Então, o pessoal está vindo com o feriado hoje, o desfile na cidade, então eles estão vindo para almoçar aqui e também podem vir para a janta também, porque vai estender até as 10 horas da noite hoje o atendimento aqui na feira. Aquele que acordou mais tarde, acordou ali 10, 11 horas e quer almoçar 2, 3 da tarde, pode chegar também? Pode chegar, que vai ter comida aqui para todo mundo aqui para a gente poder atender. Toca direto? Toca direto, aí tem o arroz carreteiro, a tombada mineira, o frango com guerova, tudo aqui para atender a população. O caldo de cana para dar aquele soninho gostoso? E se para curar a ressaca de ontem, de véspera de feriado, tem tudo também, para comer com o pastel também, muita gente gosta, então a gente está aqui para atender a população. Eu acho que está certo, Ricardo, eu agradeço pelas informações. Ó, Rodrigo, você entendeu, né? Você vai sair aí do estúdio, da TVC, chega aqui na feira, vai ficar aberto direto até às 9 da noite, hoje nesse horário diferenciado e sábado tem feira também, viu? Aí é no velho horário tradicional, aquele já conhecido, durante a manhã. Então, se você está aí de bobeira em casa, está com preguiça de fazer aquele almoço no feriadão, chega aqui na praça de alimentação. Outra coisa, o lado de lá da feira, né? Com as frutas, temperos, verduras, a parte do hortifrute também está em pleno vapor, viu? Então, se faltou aí para complementar a saladinha, para complementar o tempero do franguinho do almoço, pode vir também comprar até às 9 da noite, as portas abertas aqui da feira central. Eu não vou ficar por aqui, Rodrigo, porque eu ainda preciso trabalhar. Vou seguir para mais uma informação, daqui a pouquinho eu volto aqui no TVC agora, mas o meu horário de almoço eu vou passar por aqui. Você está convidado também, viu? Tá certo, Tati, com certeza eu vou passar por aí. Eu vou falar para você que o pessoal aqui no estúdio, ó, com água na boca desse carreteiro aí, com certeza nós vamos passar por aí, eu, a Mari, todo mundo está de plantão aqui nesse feriadão para conferir, né, essas guloseimas, essas coisas gostosas nesse feriadão, tá bom? E ó, mudando de assunto um pouquinho, qual é o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira, é claro que é o grupo RCN de comunicação, né, Mari? Pois é, Rodrigo, e olha, já estão várias pessoas que estão levando aí R$ 500 para casa, R$ 200 também, porque se o pessoal que está nos acompanhando aí em casa não sabe, funciona da seguinte maneira, você que está participando, nos assistindo, nos acompanhando pela Band, pela Cultura FM, você pode participar através do nosso link. manda aqui um WhatsApp para a gente, 992-34-4539, você vai receber esse link aí no seu WhatsApp, faz o seu cadastro e pronto, só cruzar os dedos. Mas, não está participando por aqui, pode também comprar nas empresas participantes dessa promoção que está bombando. Comprou? Só espelhar o QR Code, pronto, preenche lá também e já está participando. Ah, e sabe quem que ganha também? O vendedor, o vendedor que te atendeu aí leva R$ 200 para casa. Então, audiência leva R$ 500, você que comprou nas empresas participantes, mais R$ 500. E o vendedor leva R$ 200. E lembrando também, né, Mari, que daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear o nome, que vai concorrer, então, na sexta-feira a R$ 500. Isso mesmo. Então, atenção, se você ainda não mandou a sua selfie, você que não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, tá? Quero agradecer e já mandar um abraço às empresas participantes aí, que estão com a gente, né? Vamos lá. Pessoal da Multisol, das Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Posto BR Niquet e também Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet. WCA Ferragens. Rio Piscinas. Sol Imóveis. RKN Máquinas. Pessoal da Ótica Bambu Brasil também acompanhando a gente. Autopeças Mercenova. Refrigás, refrigeração. Campos Imobiliária. Nova opção Materiais de Construção. Loja Essencial. Elétrica 3. E 3 Lagoas Solar também, viu? Pessoal da Estoque Materiais de Construção também com a gente ligadinho. E lembrando, né? Essa é uma promoção, claro, colasso de promoção aqui do Grupo RCM de Comunicação, que sempre traz essas promoções exclusivas pra você. Então, agora, manda sua selfie e participa com a gente, né Mari? Isso mesmo, ainda dá tempo. Ó, não sai daí não, que daqui a pouquinho tem muita mais informação pra você aqui no nosso TVC Agora. Voltamos já já. Tchau. Semana da Pátria da Giga. Independência dos preços baixos. Diversas opções de produtos do Brasil a partir de R$ 2,99. Pule térmico de 650 ml, só R$ 29,99. Mini processador de alimentos por R$ 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Semana da Pátria da Giga. Giga, a gigante do celular. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. O Daubertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte Sintético Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e você tendo o direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro, sorteio R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto, sorteio a Renault Captur. Turco zero quilômetro mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000. MSCAP e ajude e concorra. Estamos de volta com o TVC agora, nesse feriado de 7 de setembro, com imagens da rua Egídio Tomé. Nesse momento, nós temos aí 29 graus, tempinho um tanto quanto frio, né? A sensação térmica aí deve ser de uns 15, 16, ventinho gelado aqui em Três Lagoas. E, ó, por falar em tempo chuvoso aqui, né? Deu a chuvinha. Nós vamos ver como é que fica a previsão do tempo para este feriado aqui em Três Lagoas, em toda a nossa região. Vamos lá. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, será com pouca nebulosidade. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. E nós vamos agora com os destaques de Campo Grande nesse feriadão. A repórter Glória Maria, direto da Capital, trazendo aí os principais informações nesse feriadão de 7 de setembro. Bom dia, Glória. Quais são os seus destaques para hoje? Bom dia. Bom, o destaque de hoje é um destaque um pouco preocupante. Eu sempre apareço aqui atualizando os dados da monkeypox, a doença conhecida como varíola dos macacos. E nas últimas 24 horas foram confirmados três novos casos da monkeypox, popularmente conhecida como varíola dos macacos. Lembrando que os macacos, assim como nós, também não tem culpa alguma. Agora, Mato Grosso do Sul soma 47 casos confirmados e outros 71 casos da doença suspeitos. Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, os três novos pacientes são homens de Campo Grande e têm 29, 33 e 34 anos. No total, 25 pessoas estão em isolamento domiciliar justamente porque estão com a doença ativa. Campo Grande lidera com 35 casos confirmados, sendo 20 deles ainda ativos. Depois vem a cidade de Dourados com 5 casos, Aquidauana com 2 e Itaquiraí, Aparecida do Tabuado, Costa Rica, Ponta Porã, Três Lagoas com apenas um caso confirmado. Os pacientes que testaram positivo apresentam febre e feridas na pele. 92% dos casos são em homens e 8% em mulheres. Tá certo, Glória. Muito obrigado pelas suas informações e bom trabalho pra você nesse feriadão aí. Obrigada. Pra você também. Tá aí a Glória trazendo as informações ao vivo direto de Campo Grande. E olha, neste 7 de setembro, amigos e familiares se despedem do ex-pracinha da Força Expedicionária Brasileira, o senhor Agostinho Gonçalves da Mota. Ele morreu ontem em Campo Grande, aos 97 anos, e na década de 40, o senhor Agostinho, como era conhecido, foi um dos quase mil jovens de Mato Grosso do Sul enviados aí pra lutar na Europa contra o nazismo e o fascismo. Um documentário, um vídeo produzido pela TV da Assembleia Legislativa do Estado em 2017, ouviu alguns dos ex-combatentes, entre eles, inclusive, o senhor Agostinho. Vamos ver e ouvir um trechinho. Informo o repórter S, edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio! O Brasil acaba de declarar guerra às potências do Iixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das Forças Expedicionárias Brasileiras. Chegou na hora de falar assim, vai pra guerra, muda completamente a mentalidade da pessoa. Estava convivendo com a minha namorada, meus pais, né? Então, houve muitos conselhos, mau conselho pra desertar. Eu falei, não, eu tô espiritualmente, eu tô apto pra ir pra guerra. A divisão conhece um dos mais rigorosos infernos registrados em 50 anos na região apenina. Na cordilheira, os termômetros baixam subitamente 10, 15 e até 19 graus abaixo de zero. É um novo inimigo. Passar por tudo aquilo que nós passamos, chegar, falar, bom, terminou a guerra. É a coisa mais maravilhosa do mundo. A palavra mais bonita até hoje, até hoje. Então, aquilo me marcou até hoje, me marca. E o senhor Agostinho era natural de Três Lagoas, né? Quando ele voltou da Itália, ele casou com a namorada, que ficou aqui no estado esperando por ele. Teve três filhos e três netos, né? E veja só quanta coincidência na vida do senhor Agostinho. Ele nasceu em 7 de maio. A data é a mesma da véspera do dia da vitória nessa guerra aí em que ele lutou. E agora morreu em 6 de setembro, véspera da independência do Brasil. Ele foi soldado de número 407 do 11º Regimento de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira. E foi ele, inclusive, quem criou o Museu da FEB em Campo Grande, mantendo viva essa história aí dos ex-pracinhas. Esses verdadeiros heróis brasileiros. O velório ocorre no Parque das Primaveras em Campo Grande, né? Vamos dar um pouquinho de assunto. Alô, você! O negócio é o seguinte, você quer ficar mais bonito? Você quer ficar mais bonito? Você que está acompanhando o TVC agora, né? O momento é agora. Eu tenho aqui, olha só, vale pra você um descontinho, né? Eu disse pra qualquer, qualquer procedimento de harmonização facial realizado na Clínica de Harmonização Brasil. Ó, quinhentão pra você ficar ainda mais bonito, ainda mais bonita, tá? Pra participar é fácil. É só salvar esse número na sua agenda. Da 67-9878-8106. Vou repetir pra você. 67-998-78-8106. E depois você vai enviar um WhatsApp com a frase Harmoniza Eu. Aí você vai receber um link no seu WhatsApp, de um formulário. Vai preencher esse pequeno formulário e pronto, você já está concorrendo. Ó, e esse vale de 500 reais é pra você usar como quiser, tá? Lá na Clínica de Harmonização Brasil. Primeiro sorteio, tá? Primeiro sorteio. Você que não participou ainda, participa. Promoção Harmoniza Eu. Tá aí o WhatsApp na tela pra você participar com a gente. Pra você que ainda não participou, manda o seu zap. E com certeza, cruze os dedos e eu tô torcendo por você, tá bom? Olha, em Paranaíba, o feriado da Independência é comemorado com a corrida ciclística. Quem traz os detalhes é o repórter Alex Santos. A 28ª Prova Ciclística da Independência em Paranaíba acontece nesta quarta-feira. Esse evento é um dos mais tradicionais e também antigos aqui da região. Tradicionalmente, a prova acontece todos os anos na Avenida Major Francisco Faustino Dias, a conhecida Avenida do Carnaíba. Mas em função da pandemia da Covid-19, foi adiado por dois anos seguidos. Esse evento é organizado pelo Rotary Club de Paranaíba e conta com a parceria da Prefeitura de Paranaíba por meio da Secretaria Municipal de Esportes. O evento conta com a participação de competidores de Mato Grosso do Sul e também estados vizinhos distribuídos em categorias feminina e masculina. As premiações somam mais de R$ 11 mil. E olha só, outra novidade é a corrida de pedestres, além também do tradicional torneio de truco. O local da prova foi todo preparado com sinalização, instalação de banheiros químicos, além também de voluntários responsáveis pela organização do evento. A expectativa dos organizadores, claro, é que seja uma competição bastante técnica, principalmente entre os competidores de elite, além também de ser um dos melhores eventos do ano. Muito bem, evento aí que é de suma importância também para Paranaíba e para toda a nossa região. E agora, vamos voltar a falar com ela, Tati Simo, direto das ruas de Três Lagoas. Hoje tem vacinação nos postos de saúde aqui de Três Lagoas. E a Tati, hoje trabalhando bastante, Tati. Vacinação importante, qual é o recado que a gente tem para dar aí para o pessoal que está em casa? Sim, Rodrigo. Vacinação. Bom, a gente já falou anteriormente aqui na programação a respeito do programa Vacina Mais, que é um programa que opera pelo governo do Estado aqui em Três Lagoas. Hoje, eu estou aqui neste momento na unidade de saúde do bairro São Carlos, porque é uma das três unidades que estão em funcionamento até o meio-dia. Além da unidade de saúde aqui do São Carlos, onde nós estamos, tem também a da Vila Alegre e a do Paranapungá. A gente sabe, o relógio já está aí se aproximando das 11h30 da manhã, mas se você mora pertinho do postinho de saúde aí do seu bairro, é vizinho de bairro, está próximo, aproveita aí os próximos 30 minutos que ainda tem pela frente, porque esses três postinhos estão abertos, né? Vou falar de novo, é o da Vila Alegre, São Carlos e Paranapungá. Todos eles abertos até o meio-dia, desde cedinho, desde as 8h da manhã, abertos especificamente para fazer esse tipo de serviço na comunidade, colocar a vacina no braço dessas crianças, dos adolescentes, até mesmo da população idosa. A gente vem falando muito sobre a baixa cobertura vacinal entre as crianças, com relação à vacina do sarampo, que é aquela da tríplice viral, também da polio, que chegou até a ser estendida, né? O Rodrigo, complementando a informação aqui das unidades de saúde que estão abertas no feriado, também aproveito para falar que a vacina contra a polio teve sua campanha estendida, ela que se encerraria na sexta-feira, vai seguir até o final deste mês de setembro, em virtude da baixa cobertura vacinal. Dados aí do Ministério da Saúde indicam que 35% das crianças de 1 a 4 anos que deveriam ser vacinadas contra a polio em todo o país, somente esse percentual é que estão vacinadas, 35%. Faltam mais de 70% das crianças, né? Essa realidade não é diferente aqui em Três Lagos e, por isso, ações como essa que a gente está vendo nesse posto de saúde vêm sendo realizadas. No entanto, Rodrigo, o que preocupa é justamente o que nós estamos nos deparando neste posto de saúde. Aqui, as portas estão abertas e a sala de vacinação à disposição da comunidade, mas cadê a comunidade, né? Os bancos estão vazios, os moradores não estão vindo, as crianças não estão aqui, o movimento bem devagar, né? Vem chegando bem lentamente, poucas pessoas vieram neste feriado procurar a vacina. Para encerrar, Rodrigo, uma última informação é que ao longo da semana, independente se for feriado ou não, né? Nos dias úteis de segunda a sexta, todas as unidades de saúde da cidade ficam abertas até a noite, até às 7 horas da noite, justamente para fazer o serviço de vacinação. Então, você que trabalha aí, de repente, até às 5, 6 da tarde, tem até às 7 da noite para levar o seu filho a uma unidade de saúde para ser vacinado, ou até mesmo você adulto ser vacinado, né? E no sábado, também, outras unidades de saúde vão funcionar. Serão elas, as unidades de saúde do Atenas, Nova Três Lagoas e do bairro Santa Luzia. Agora, 11h17, Rodrigo, corre que ainda está tempo. Até meio-dia, a gente tem pouco mais de 40 minutos. Tá certo, Tati. Obrigado pelas suas informações. E, ó, só não esquece de trazer o arroz aqui para a gente na redação, que eu estou aguardando. A Pamonha também, a Mari pediu a Pamonha, tá bom? Tamo junto. Não sou a Mari, hein? É, com certeza. Obrigado, Tati. E, ó, hoje é comemoração de 100 anos da transmissão do rádio no país. E tem uma reportagem especial, já, já, no próximo bloco, a gente vai trazer ela para você. Você gosta de rádio? Sonhou em ser um radialista? Fica ligado, fica com a gente. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. Piso 57 por 57 extra tipo A, 28,90. Kit Porta Combatente, 399,90. Pacícia Pacífico, 179,90. Tinta nova cor extra, 329,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, todimo. O Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Semana da Pátria da Giga. Independência dos preços baixos, casa pet número 1, apenas R$ 36,99. Jogo 6 copos da Nadir Figueiredo, só R$ 10,99. Conjunto mantimento 6 peças, apenas R$ 34,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Semana da Pátria da Giga. De volta com o TVC Agora, desta quarta-feira, imagens da rua Egídio Tomé, uma das ruas principais aqui da cidade de Três Lagoas. Continuamos aí com 29 graus nesse momento, tempo nublado aqui em Três Lagoas, ventando muito, né? Como eu disse no início do programa, a sensação aqui é de uns 16, 17 nesse momento aqui em Três Lagoas, né? Então tá aí o pessoal hoje em casa, curtindo aí um feriado aqui em Três Lagoas, um feriado em todo o nosso Brasil. E olha, hoje é dia de celebrar o aniversário de dois marcos da história brasileira. 7 de setembro, como eu já disse, que marca os 200 anos da independência brasileira e o centenário da primeira transmissão de rádio no país. E para comemorar as duas datas históricas, o repórter Flávio Veras preparou uma reportagem especial que vai abordar um pouco aí da história do rádio em Três Lagoas. A importância dele para o grupo RCN de Comunicação e o futuro com as novas tecnologias. Acompanhe. O rádio brasileiro está em festa, completa 100 anos de sua primeira transmissão catalogada. E o aniversário é comemorado nesta quarta-feira, 7 de setembro, mesma data em que o país celebra o dia da independência. O rádio tem uma importância grande na história e na vida dos brasileiros. 83% da população do país afirmam ouvir rádio todos os dias, seja no bom e velho companheiro ou aparelho ou em outras tecnologias. O diretor do grupo RCN de Comunicação, Rosário Conglu Neto, destaca que o rádio marcou sua infância. E como empresário do setor de comunicação, não poderia deixar de investir nele. Rosário Conglu explica ainda por que o rádio é um dos querudinhos da população brasileira. Nós estamos celebrando os 100 anos do rádio. O rádio, ele é fantástico, o rádio aqui no Brasil. Nós temos hoje mais de 5 mil emissoras afiliadas a Aberti, além das outras emissoras que são comunitárias, que preçam lá o seu relevante serviço nas comunidades onde elas estão inseridas nesse Brasil afora. Por isso que eu digo sempre que o rádio é aquele companheiro amigo, né? E o locutor de rádio, o animador de rádio, o programador de rádio, ele é de extrema importância, porque ele é que faz o dia das pessoas. Com 64 anos de idade e praticamente com meio século de profissão, o radialista Dom Boni é um verdadeiro oráculo quando o assunto é rádio. Em Três Lagoas tem o público cativo e fiel, que o acompanha por todos esses anos. Seja nas madrugadas ou nas tardes, ele leva a alegria e a informação do jeitinho que o ouvinte gosta. Quando eu comecei em rádio, em 1969, a situação era bem diferente do que nós temos hoje, né? A gente rodava música em vinil, as gravações eram feitas em rolo, através de Akai, tinha acetato ainda, usava muito propaganda em acetato. Aí o rádio foi evoluindo, né? Principalmente o programa que eu faço aqui na Cultura tem uma participação enorme, tem uma participação enorme de pessoas através do Zap, que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que fosse acontecer, você está entendendo? Então hoje eu tenho 52 anos de rádio, 52 anos de rádio. Eu entrei em 1969. Hoje realmente eu me sinto um menino trabalhando em rádio. Como já vimos nesta reportagem, o rádio, ao longo dos últimos anos, passou por diversas transformações. Mas hoje em dia, a linguagem é essa. Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na Band FM 3 Lagoas. Band FM, a sua rádio do seu jeito. De forma simples e às vezes até descontraída, o rádio supera a tecnologia e hoje está até no celular. E resiste ao tempo e possui um grande espaço na vida dos brasileiros. O diretor artístico do grupo RCN, Fernando Moraes, enfatiza que o rádio tem sido um verdadeiro camaleão. Tem avançado e se adaptado e acompanhado todo o avanço tecnológico. Além disso, a pandemia fez com que o rádio crescesse ainda mais, mostrando a sua relevância e criando novos formatos. Então o rádio é companheiro e o rádio trouxe isso, trouxe essa fala, essa conversa já antiga do próprio rádio AM, que foi ao longo do tempo dando espaço à programação musical. E com a internet houve essa possibilidade de ampliar. E muitas das vezes o espaço do rádio, o espaço da TV é curto para você falar sobre determinada pauta. Mas com a internet, com os aplicativos de streaming, foi possível você alongar essa prosa em um podcast. Então podcasts específicos e hoje estamos vendo aí uma grande onda de podcasts. Mas nada mais é do que uma releitura do bom e velho rádio à companhia do nosso dia a dia. Uma frase mencionada pelo pai da informática, Bill Gates, é citada pelo diretor artístico para ilustrar a importância do rádio na comunicação brasileira. O dia que a internet acabar, o rádio vai noticiar. Quando perguntaram para o Bill Gates se ele achava que o rádio acabaria. Porque quando a internet foi lançado o rádio, de certa forma já era antigo. Sabendo da importância e da capacidade da informação que transcede as ondas sonoras, o Grupo RCN tem investido cada vez mais nesse meio de comunicação e se expandido por diversos pontos de Mato Grosso do Sul. Olha, o Grupo RCN, Flávio, tem um carinho, uma paixão muito especial pelo rádio. Vale lembrar que o Grupo RCN tem rádios nas cidades de Campo Grande, Paranaíba, Aparecida do Taboado, duas emissoras de rádio em Três Lagos e fazendo um rádio para o povo, para a nossa população. Um rádio hiperlocalista, que está ali noticiando o que está acontecendo no bairro, está acontecendo na rua. E estaremos muito em breve chegando em Dourados, com mais uma emissora do Grupo RCN de Comunicação. E todas as nossas emissoras, nós fazemos questão de fazer o rádio tradicional, no radinho, e também fazer o rádio multiplataforma. Além da música, o entretenimento e o rádio jornalismo. É fato que hoje é um dos grandes produtos da comunicação brasileira. Muitos veículos de comunicação estão fazendo isso, transformando seus conteúdos e colocando eles em outras plataformas. Um exemplo é o programa RCN Notícia, que por muitos anos foi transmitido apenas pela Rádio Cultura, e hoje ampliou sua capacidade, sendo exibido simultaneamente na TV e na internet. O programa CBN Campo Grande também fez essa ampliação. E quem explica melhor é a jornalista Daniela Escher. Estamos aqui sempre trazendo notícias dentro do rádio, pensando que as pessoas estão ali no carro ouvindo, mas pensando também que alguém pode estar acompanhando pela internet. Então, a televisão está vindo cada vez mais para dentro do rádio. Hoje a gente não pensa só em trazer notícia no rádio jornalismo com áudio. A gente sempre está pedindo aí uma foto, uma imagem, porque sabe que as pessoas hoje em dia também acompanham o rádio pela internet. No caso da gente, pela televisão, inclusive, aí em Três Lagoas, pela TVCHD, canal 13.1. Então, a gente pede aquela informação já solicitando também uma imagem. Olha, se você tiver aí uma imagem, se você tiver uma foto, um vídeo, né? Eu acho que isso chama bastante a atenção hoje na forma de se fazer rádio. Qual a sua relação com o rádio? Mesmo sobrevivendo um século, você acredita que ele poderá chegar a 200 anos? Olha, eu acredito que o rádio tem uma longa vida pela frente. Eu sou suspeito para falar porque eu vim do rádio, né? Eu sou radialista, vim do rádio, comunicador agora. E o rádio é uma escola, né? Quem passa pelo rádio, faz TV, faz qualquer coisa, porque no rádio você vai também no improviso. Você aprende muito com o rádio. Então, eu aprendi muito, estou aprendendo muito com o rádio aqui em Três Lagoas, ainda mais no Grupo RCN de Comunicação, com esse vasto currículo com as emissoras de rádio que tem aqui. Então, eu acredito que o rádio tem vida longa sim. E olha, atenção que eu tenho um aviso imperdível para te dar. Tem alerta de ofertas na Casa das Cores. São ofertas imperdíveis para você deixar o seu ambiente com mais cor do jeitinho que você gosta. Ó, você não vai perder essa oportunidade não, né? Presta atenção no que o alerta de ofertas da Casa das Cores preparou para você. Tem tinta latex, velo mais, lata de 18 litros. Rende até 500 litros por demão a partir de R$ 279,90. Precisando renovar a cor do piso aí? Tinta para piso, velo piso, lata de 18 litros a partir de R$ 209,90. E tem mais, viu? Esmalte sintético velo cor, galão de 3 litros e 600 a partir de R$ 82,90. Textura e grafiato, caixa com 20 quilos, tem várias cores, a pronta entrega a partir de R$ 84,90. Ó, gostou? Então vá até a Casa das Cores, que fica ali na Avenida Capitão Olinto Mancini 65 e aproveite. Agora, esse alerta é para que você não perca. Então, não perca essas oportunidades da Casa das Cores. Casa das Cores, claro, sempre com você, tá bom? E ó, atenção, hein? Tem muita gente participando, tem muita gente mandando a sua selfie, mandando a sua foto. Mari, bastante participações? Bastante, inclusive queria perguntar se você está com fome. Ah, Mari, bateu um... Tomou café da manhã hoje? Eu tomei um cafezinho básico. Então, temos participações. Eu não sei se você acompanha nos bastidores, quando eu e Israel estamos aqui, mas sempre temos um prato. E olha esse prato, tanto quanto exótico aqui no Mato Grosso do Sul, né? Cabeça de Peixe. É peixe? É peixe? Peixe, Rodrigo. Deixa eu pegar o nome dela que você mandou pra gente, acho que é a Elaine. Tem peixe, tem leguminho aqui. Peixe molho. Eu nunca experimentei, mas gostaria de experimentar. Quem mandou essa foto pra gente foi a Elaine, ela mora lá no Nova Americana, e ela falou que foi o maridão que cozinhou. Olha só, Mari. Tucunaré, tá? Eita, nós! Tamo junto. Pra quem gosta, é um prato predileto. Convida a gente pra comer esse Tucunaré aí. Tem mais, Mari? Elaine, um beijo pra você, tá? Pra sua família que vocês estão aí em casa. Bom descanso nesse feriado e obrigado por estar aqui com a gente. Temos aqui, ó, bom dia ligadinho aqui no Jardim Carandá, Emídea. Emídea tá aqui conosco todos os dias, viu, Rodrigo? Todos os dias. Beijo, Emídea, pra você e pra sua família também. Big beijo. E agora essas duas que eu estava com saudades, que é a Gisela e a Amador que tá acompanhando a gente. Ô, Gi, a Gi me deu um presente, um cachecol. Eu falei pra você que ia dar pra mim usar esse ano. Vou usar, minha filha. Tá meio friozinho, né? Tá friozinho a noite, vou usar. Beijo pra você, obrigada. Isso aí. E você que não mandou sua selfie ainda, manda sua selfie, porque tem tempo que você participar da promoção Pix Verde e Amarelo, né Mari? Isso mesmo, Rodrigo. Dá tempo ainda, sexta-feira é o grande sorteio, mas hoje nós temos pré-sorteio. Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não vou falar que você utiliza, porque você é casada, né? Você já tem sua família, mas sabe de alguém que já utilizou o Tinder? Ah, conheço. Conheço muitas pessoas. E você em casa, conhece? Interessou, né? Já, já eu falo sobre esse aplicativo que tá no celular de muita gente e tem dado o que falar nos últimos dias. Já, já. Sai daí, não. EPC Agora Faça do seu jeito, faça já Renove já Pra renovar sua casa, tudo tem Tem seu toque, seu estilo Renove já, tô de amor Porcelanato 83x83, retificado 74,90 Porta MGM branca, laminada 599,90 Infermeabilizante Vedacity 159,90 Kit Deca Quadra, pronto para instalar 1299,90 Tem seu toque, seu estilo Renove já, tô de amor Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo Compre que vale a pena e tu ganha Eles já ganharam e você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro, 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio, 5 mil No segundo, 10 mil No terceiro, uma moto Honda CG 160 E no quarto, sorteio de Renault Captur Turbo Zero Kilômetro, mais 10 mil reais Isso mesmo, um Captur mais 10 mil MSCAP e ajude e concorra Semana da Pátria da Giga Independência dos preços baixos Diversas opções de produtos do Brasil A partir de R$ 2,99 Pule térmico de 650 ml Só R$ 29,99 Mini processador de alimentos por R$ 14,99 Parcele suas compras em até 12 vezes Sem nada de juros nos cartões Semana da Pátria da Giga Por conta da propaganda eleitoral gratuita O TVC Agora começa mais cedo De segunda a sexta-feira Às 10h45 Na sua TVC HD TVC Agora Comigo, Israel Espíndola A Odonto Company É a maior rede de clínicas odontológicas do mundo Atuando em diversas áreas da odontologia Através de técnicas avançadas Em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral E outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora Aqui em Três Lagoas temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro E outra na Bruno Garcia 594 No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas E equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região De volta com o TVC agora aqui pela Cultura e também pela TVC Canal 13.1 E agora chegou a hora, você que estava em casa, que acompanha a gente todos os dias Você sabe que neste horário tem o nosso A Casa é Sua, né Mari? Isso mesmo, roda a vinheta Bom gente, o Tinder completa 10 anos neste mês de setembro E a data provocou um momento de reflexão sobre como os aplicativos remodelaram Não só apenas a cultura do namoro, mas também a vida emocional de quem os utiliza Algumas pesquisas vêm apontando que os usuários estão cansados, estressados e esgotados com o aplicativo A mão que segura o celular é a mesma que carrega a aliança de compromisso que a Três Lagoense Karine possui com o namorado O Vitor Gabriel O smartphone foi na história do casal o cupido perfeito O aplicativo de paquera Tinder completa neste mês 10 anos E a 5, ele foi o protagonista que uniu os dois coraçõezinhos Eu baixei o Tinder porque uma amiga minha tinha e disse que tinha conversado com outras pessoas E que achou pessoas legais e conversou mais, na verdade, para amizade E eu baixei também, sem intenção nenhuma E comecei a usar Você vai dando like, outros você vai só dispensando e tal E nele eu encontrei, dei match, ele deu match também E logo chegou um olá e foi o olá da minha vida, na verdade Tamo junto aí, já vai fazer 5 anos A gente deu, conversou a primeira vez no Tinder em fevereiro Quando foi em março ele já me pediu em namoro Para minha família e tudo mais E tamo junto até hoje, graças a Deus Mas nem todo solteiro tem a mesma sorte que a Karine teve O match perfeito demorou para rolar E o namorado dos sonhos não chegou Homens e mulheres vêm sentindo na pele e na mente Os efeitos de uma paquera que não vira em nada Uma recente pesquisa feita com 500 pessoas de 18 a 54 anos Concluiu que quase 80% dos usuários do aplicativo Tinder Disseram que experimentaram desgaste emocional ou fadiga com o Flirt Online Para a psicóloga Gesiane Miyashiro As redes sociais são cartões de visita dos solteiros O que leva os usuários a uma busca incansável pela beleza e o corpo perfeito Acaba que as pessoas, elas têm um senso de valor baseado na quantidade de curtidas sim Então, eu postei uma foto e eu não tive uma quantidade boa de curtidas Há algo errado comigo? Eu não sou atrente? Eu não sou interessante? Então, a gente começa a ter uma crença errônea de valor baseado na rede social Falando assim, nos termos do aplicativo de relacionamento Eu estou no aplicativo de relacionamento Coloco uma foto, geralmente colocam-se as melhores fotos E não tem ali uma curtida, não tem um match A gente começa a pensar que tem algo de errado conosco E isso gera um adoecimento O mundo virtual está ao mundo muito rápido É um culto à imagem Embora essa nova forma de encontro economize muito tempo Ela está mudando completamente a maneira como algumas pessoas se sentem Sobre o processo de relacionamento Pode ser cansativo olhar diversas fotos no aplicativo E ficar esperando o match perfeito Por conta disso, esses sentimentos de frustração, de ansiedade e até de tristeza São causados por aplicativos como o Tinder E começou a ser chamado de Dating Burnout Que em português significa esgotamento de encontros Ele facilita, mas também é muito perigoso Porque a gente, para poder sair com esse carinha e tudo mais É meio complicado A gente acha que é uma coisa e às vezes é outra Mas sim, facilita muito Porque lá já vem todas as inscrições de como ele é Tem várias fotos, o que ele gosta de fazer Quantos anos tem Mostra a distância de quanto ele está de você Então assim, é bem facilitador mesmo para quem está à procura E o Vitor te enganou em algum momento? Tudo que ele colocou lá era verdade mesmo? Tudo que ele colocou era verdade Não escondeu nada, ainda bem Golpe Não foi golpe Há quem vai se identificar muito com o aplicativo Ter um resultado E há pessoas que não irão se identificar Que irão se frustrar e não vão conseguir ter um relacionamento Vindo desse aplicativo E esse aplicativo para essa pessoa vai causar um sofrimento emocional Então assim, como tudo na nossa vida A gente tem que ter um certo equilíbrio Então assim, dosar ali o uso do aplicativo Não ficar 100% da sua vida sentimental, emocional Em relacionamentos Focada só no aplicativo Só na plataforma do Tinder Então nós temos que fazer essa autoanálise É evidente que com a tecnologia A forma de se relacionar mudou E as pessoas começaram a buscar um relacionamento amoroso Em aplicativos de paquera Pode ser bastante cômodo obter as informações da pessoa Antes do primeiro contato físico E também facilita encontrar diversos tipos de perfis Mas será que essa forma de encontro faz bem para a saúde mental? Um outro estudo realizado com mais de 300 pessoas Indicou que usar esses aplicativos por muito tempo Pode aumentar as chances de ansiedade e até de depressão Manter o celular o tempo todo por perto Pode atrapalhar na rotina Além de acarretar consequências no trabalho e nos relacionamentos Até onde me traz benefícios Me traz algo positivo E a partir de quando esse uso Começa a me trazer conflitos emocionais Problemas emocionais de autoestima, de alto valor Então assim, o primeiro passo é nós Identificarmos esse nível Do saudável para o adoecimento Segundo passo é nós termos uma moderação desse uso Está me fazendo mal Então eu vou dar um tempo da plataforma Vou desativar Se for o caso, vou excluir o aplicativo Pensar em uma outra maneira de me conectar com pessoas E por último, a gente se conectar consigo mesmo O amor da sua vida pode estar bem em frente Separado ou não por uma tela Mas é aquele clichê, né? Como em todas as situações Equilíbrio e moderação são essenciais O conselho também vale para o uso de aplicativo de relacionamento Identificar a linha bastante tênue Entre os benefícios da tecnologia E os problemas emocionais que ela pode provocar É essencial O primeiro passo é reconhecer essa sensação de esgotamento Para conseguir gerenciar esses sentimentos de exaustão Também pode ser importante Se afastar por um tempo desses aplicativos Para reavaliar o que realmente se deseja E dar mais atenção para o que está rolando no offline Complicado, né? Você não usou Tinder, não, né? Eu não Conheci meu esposo na escola E você? Eu conheci minha esposa na igreja Olha que legal Vai dar tudo certo Tinder não fez parte aí da minha geração Se não usei, eu nem baixei Eu não sou muito velho, mas a minha também não Não, é por idade, mas é porque eu não baixei Tá certo Mano Tamo junto Tamo junto, tô aqui Vamos nessa Seguindo E atenção moradores do Vila Aro O mutirão de limpeza realizado pela Prefeitura de Três Lagoas Já começou Em vários pontos aí do bairro As caçambas de coleta E essa é a chance para você Que quer descartar os seus materiais Descartar de forma correta Todo o lixo que estiver acumulado na sua casa Eu fui até lá Acompanhei de pertinho o lançamento E você vai acompanhar comigo Roda lá O mutirão de limpeza promovido pela Secretaria Municipal de Saúde Em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito Já começou no bairro Vila Aro O objetivo da campanha É auxiliar os moradores A juntar e descartar materiais e resíduos Que possam vir a ser criadores propícios A proliferação do mosquito Aedes aegypti De acordo com o prefeito de Três Lagoas Ângelo Guerreiro Essa campanha teve como incentivo Uma outra que já foi realizada na cidade Chamada Meu Bairro Limpo A diferença, segundo o prefeito É que a frente de trabalho dessa vez é bem maior Ao todo serão 40 caçambas de coletas Espalhadas pelos bairros de Três Lagoas Tudo isso para coibir o descarte E o acúmulo de lixo irregular no município Nosso primeiro mandato nós trabalhamos aí na operação Cidade Limpa Com caminhões, com pá carregadeira Naquele momento já há alguns anos Ficaram acumulados grandes fluxos de lixos nos quintais E agora nós estamos trabalhando com as caçambas Adquirimos 40 caçambas Essas caçambas estarão ficando à disposição Depositada em várias ruas Onde é lançada a campanha no bairro Como hoje aqui no bairro Vila Aro Uma parte do bairro Vila Aro Isso é muito importante nós frisarmos Até por conta que o bairro é de grande porte E com isso vem atender uma parte Onde foi detectado o maior fluxo do índice da infestação Segundo o prefeito, a campanha deste ano é idealizada pelo poder público Mas precisa do apoio da população para continuar Para que esse projeto Para que essa campanha Ela funcione, ela dê certo Precisamos de cada um de vocês Que façam a parte também Que não deposite a cacaiada nas calçadas As caçambas estão nos locais Que deposite dentro das caçambas Se ela estiver sobrecarregada Aguarde que ela vai ser removida Como eu disse de momento Que com certeza nós estaremos diminuindo O índice da infestação As caçambas permanecerão durante sete dias Nos bairros atendidos pelo município E durante este período A população terá a possibilidade De também fazer a sua parte Limpar o seu quintal E descartar os seus resíduos Aqui De acordo com a prefeitura Vários outros bairros serão atendidos Durante esta campanha Que é de suma importância Para prevenir o aumento da dengue Da chikungunya e também da leishmaniose Em Três Lagos O coordenador do setor de endemias E controle de vetores Alcides Ferreira Explica que o momento é de orientação E esta campanha é importante Para prevenir uma possível epidemia De dengue no verão de 2022 Essa campanha é importante Pelo momento que nós estamos vivendo Tanto a Secretaria de Estado de Saúde Como o Ministério da Saúde Eles têm orientado Têm chamado a atenção dos municípios Pela eminência Pela chance de ter uma epidemia De dengue e chikungunya no próximo verão Pelo aumento de casos De leishmaniose no município A importância dessas caçambas Dessa ação Está sendo realizada aqui Nesse bairro primeiramente Mas que serão nos demais bairros É retirada É que a população participe ativamente Retirando material que acumula água Pensando nas doenças Folhas, frutos Tudo que possa apodrecer Virar matéria orgânica Em decomposição E ser criador do flebotomino Para leishmaniose E tudo que possa abrigar Tijolos, telhas, madeira Que tiveram no quintal Que possa abrigar o escorpião Então precisamos aproveitar a oportunidade E trabalhar junto com o poder público Retirando esses materiais Depositando nas caçambas Seus quintais ficam limpos Você protege sua família Seus vizinhos A comunidade Importante salientar também Que a comunidade tem importância Fundamental também Nessa campanha Não só o poder público Fazendo, realizando Essa campanha Mas a população participando E efetivamente Combatendo A população é fundamental Do PIX verde e do PIX verde e amarelo Bora? Vamos lá Bora O pessoal que está participando Com a gente Que mandou as fotos As mensagens Enfim, atenção Escrever no link Vamos lá, Mara Nós temos pré-sorteio Na sexta-feira É o grande sorteio Beleza Ó, daqui a pouquinho No próximo bloco A gente vai saber Sobre os destaques Do esporte No RCN Esportes É, já já Quem ama cuida Por isso Nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa Entre em contato Com a Sete Farma No número 6735240730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo Na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda Cidade de Três Lagoas Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias Para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade A Odonto Company É a maior rede De clínicas Odontológicas Do mundo Atuando em diversas áreas Da odontologia Através de técnicas Avançadas Em ortodontia Dentística Estética Endodontia Implantodontia Harmonização facial Raio X Panorâmico Para implante Cirurgia em geral E outros procedimentos Que utilizam a mais Alta tecnologia Com segurança E conforto Na Odonto Company Fazemos toda A sua documentação Ortodôntica Para aparelho Na hora Aqui em Três Lagoas Temos duas unidades Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro E outra na Bruno Garcia 594 No pronto atendimento De convênios Hospital Auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos Clínicos e também Especialistas 24 horas Todos os dias No centro de especialidades Médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde De qualidade para Três Lagoas E região Faça do seu jeito Faça já Renove já Pra renovar sua casa Tudo tem Tem seu toque Seu estilo Renove já Todimo Piso 57 por 57 extra Tipo A 28,90 Kit porta combatente 399,90 Paciência Paci 179,90 Tinta nova Cor extra 329,90 Tem seu toque Seu estilo Renove já Todimo Você pode ajudar O Hospital de Amor De Campo Grande Comprando MSCAP E cedendo direito De resgate Compre e acredite Que vai ganhar E eu vou comprar de novo Compre que vale a pena E tu ganha Eles já ganharam E você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 5 mil No segundo 10 mil No terceiro Uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio A Renault Cap Turco Zero quilômetro Mais 10 mil reais Isso mesmo Um Captur Mais 10 mil MSCAP E ajude e concorra Adalbertão Essa tinta aqui Essa mesmo Mirandinha Cabelos ao vento Cabelos ao vento Boa Bilas B debe de 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 de